E continuando com o programa, a Polícia Rodoviária Estadual, a PRE, aborda na AMG 188 um Vectra com três ocupantes. Ao submeter esses ocupantes e o veículo a uma revista, veio a surpresa e é aqui que você vê. A Polícia Rodoviária Estadual aborda um veículo Vectra e no seu interior encontra um revólver. Os três ocupantes negam serem os donos da arma e são levados à delegacia de Polícia Civil, onde ficam à disposição do delegado de plantão. A gente estava fazendo um patrulhamento de rotina no desvio que passa atrás do posto policial, onde constantemente passam infratores fugindo da fiscalização. Abordamos um veículo Vectra que vinha lá ocupado por três indivíduos e ao proceder a uma busca, foi encontrado no veículo um revólver, um Vectra 38, municiado com três munições intactas. E ao verificar a ficha de todos os ocupantes do veículo, todos tinham passagem já pela polícia. E diante disso efetuamos a prisão destes e os trouxemos para cá na delegacia de polícia com a arma que eles portavam. No veículo foi encontrado um revólver e como nenhum dos ocupantes assumiu a propriedade da arma, todos foram levados para a delegacia, onde ficaram à disposição do delegado de plantão.